Música Deseja que o seu ventre Passe de mim Eu desejo Ter você aqui Tudo quero mais caras O sabemos Te diga-te mais caras E é porque eu acreditar Confio em que o ator te encontrar E agora se encontrei eu vou deixar E eu, você vai alugar E eu, você vai alugar Confio em que o ator te encontrar E o ator te encontrar E eu, você vai alugar E você vai alugar E eu, você vai alugar E eu, você vai alugar E agora que eu sei, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver.